E na edição deste mês do Bilingue Channel, vou trazer algumas informações sobre o sistema de ensino bilingüe. Alguns pais nos procuram perguntando sobre o desenvolvimento de seus filhos, como que é a fase de adaptação e até mesmo como eles conseguem acompanhar o desenvolvimento das crianças. Vamos lá? I hope I can sort it out. See ya! É isso mesmo. O programa bilingüe não é um curso de inglês. O que isso significa? Significa que o nosso objetivo não é ensinar o inglês como acontece num curso de idiomas. Dentro do programa, nós utilizaremos a língua inglesa como ferramenta para ensinar história, geografia, matemática, ciências. Um curso de idiomas qualquer foca em situações do cotidiano, ir ao supermercado, fazer compras, check-in em hotel. Aqui, o nosso foco é prover ao aluno conhecimentos acadêmicos, a partir das mais diversas áreas. Um grande ganho disso será na fluência que o aluno irá adquirir num tempo muito menor, além dele poder escorrer sobre diversos assuntos que não ocorrem quando você faz um curso de inglês qualquer. Uma outra questão que os pais nos perguntam é referente ao tempo que o aluno demorará para se tornar fluente. Eu vou compartilhar com vocês alguns gráficos que a Pearson nos cedeu, e esses gráficos ilustram o que é esperado de cada aluno de acordo com o tempo que ele está matriculado no programa bilingüe. Let's go! Nos primeiros seis meses, o aluno ainda não tem um conhecimento suficiente de vocabulário para conseguir se comunicar. Neste estágio, o uso de linguagem corporal, gestos, desenhos, yes and no como respostas curtas, é natural. É nessa fase que o Colégio Dom Bosco tem um grande diferencial, pois oferecemos para todos os novos alunos o que chamamos de aula de aceleração. Nestas aulas, os professores trabalham comandos simples de sala, frases comuns que são utilizadas com grande frequência tanto pelo professor quanto pelos colegas, e que auxiliará a comunicação do recém-chegado. A aceleração pode durar até seis meses, mas geralmente dispensamos os alunos antes deste período terminar, pois o desenvolvimento e a exposição da sala de aula aceleram o processo, não se fazendo necessário essa ajuda extra. No segundo estágio, o aluno já tem uma compreensão da língua mais clara, consegue entender os comandos e falas do professor com mais facilidade. Raros são os momentos onde o professor precisa repetir alguma instrução. Os alunos agora passam a dar respostas maiores, mas ainda tem um número limitado de vocabulário. A gramática é trabalhada dentro dos textos apresentados em sala. Já nossos professores dispõem de diversas técnicas de correção, que são utilizadas em momentos específicos para moldar a produção do aluno, sem intimidá-lo, e o incentivando para produzir cada vez mais. No terceiro momento, os alunos aumentaram imensamente a capacidade de escutar e continuam melhorando a qualidade de suas falas. Erros continuam sendo naturais, tanto na estruturação das frases, quanto em pronúncia. Como o nosso objetivo é para que o aluno consiga alcançar o resultado da melhor maneira e no menor tempo possível, no segundo semestre, nossos professores intensificam o acompanhamento de cada aluno. Se, de repente, um aluno apresentar qualquer dificuldade com pronúncia, gramática, ou até mesmo vocabulário, daquele conteúdo que acabou de ser apresentado em sala de aula, o professor vai direcionar atividades específicas para ele, para que ele consiga desenvolver essa habilidade. Continuando, na quarta fase, o aluno já produz de maneira mais estruturada, com um bom nível de vocabulário, consegue pronunciar as palavras corretamente e é capaz de falar sobre diversos assuntos. Para os pais, que planejam uma viagem para um país de língua inglesa, esse é um período onde conseguirão ver seus filhos falando de forma surpreendente, de forma natural. Pronto! Nesta última fase, seu filho já é comparado com um nativo da mesma idade. Ele possui todos os conhecimentos acadêmicos pertinentes à sua faixa etária, tem um vasto repertório de vocábulos, expressões idiomáticas e foi apresentado a todos os pontos gramaticais. Vale ressaltar, mais uma vez, que no sistema de imersão, a gramática é contextualizada, então nunca ocorrerá. Ok, galera, hoje vamos aprender o passado. Assim como acontece com todos os idiomas, o inglês sofre mudanças. Além disso, o pai consegue perceber a melhora na compreensão das crianças a cada episódio. Faça o teste, depois você vem me contar. E esse é o nosso último tópico. Como funcionam as aulas quando entra um novo aluno junto daquelas crianças que já estão no programa há mais tempo? Para facilitar, eu vou colocar o seguinte cenário. Pai, você acabou de aceitar uma proposta da empresa para trabalhar na nova sede na China. Isso mesmo, daqui a dois meses, você e todos os seus familiares se mudarão. Ah, tem só um detalhe, nenhum de vocês fala o idioma, ninguém fala mandarim. Agora eu te pergunto, vocês irão passar fome? Não. Vocês vão ficar só dentro de casa porque não conseguem se locomover? Também acho que não. E é justamente pela necessidade de fazer que vocês encontrarão formas, maneiras de se comunicar e de conseguir aquilo que querem. No programa Menino e Proibimos o uso do Português em Sala justamente para dar essa necessidade de sobrevivência, de se comunicar. Claro que, como vimos anteriormente, no início, essas frases serão curtas, estruturas simples, o aluno utilizará de gestos, desenhos, não importa. O importante é que a comunicação acontecerá. Além disso, o professor irá preparar a sua aula de acordo com a necessidade de cada aluno, como a gente pode verificar nesse planejamento. Aqui vocês podem ver uma parte do planejamento quinzenal que os nossos professores nos entregam e, em cada atividade, ele terá uma abordagem específica para cada aluno, que definimos entre Higher, Middle e Lower Ativer. Esses nomes devem-se ao nível de produção de cada aluno. Dependendo do objetivo da atividade, o professor poderá agrupar aquele que tem mais conhecimento para ajudar o que não produz tanto. Ou expor o mesmo texto a toda a sala, mas pedir que os alunos retratem sua compreensão através de uma redação para um Higher Ativer, frases importantes para um Middle e através de um desenho para um Lower. Todos foram expostos ao mesmo conteúdo. Todos receberam a mesma informação e instrução. Porém, a produção irá variar de acordo com o nível de proficiência de cada um. Não posso pedir para um aluno que acabou de chegar uma redação com 180 palavras, sendo que ele ainda está aprendendo os comandos básicos. Assim como não faz sentido, um aluno que está há mais tempo no programa fazer um desenho para resumir o vídeo que acabaram de assistir. O professor falará igualmente para todos os alunos, com a mesma velocidade tentando parecer o mais natural possível. Mas se ele percebe que tem um aluno que não entendeu o que foi instruído, ele vai adequar o seu discurso com palavras mais simples para facilitar a comunicação com esse aluno. Uma outra técnica é quando o professor reorganiza as carteiras em sala, colocando o aluno mais experiente com aquele que acabou de chegar. É um processo onde tudo sai ganhando. O aluno mais antigo percebe que ele já tem condições o suficiente para se comunicar e ajudar o colega. E o que acabou de chegar percebe que o tempo e a exposição o ajudará a ter fluência. É isso pessoal, espero que vocês tenham curtido essas dicas. Peço que qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato comigo ou com a Cíntia. Obrigado e nos vemos no próximo Paringo Chat.